A gente está aqui com o Gabriel, mas talvez possa não ser o Gabriel. É. Hoje em dia, por um lado, é mais tranquilo, as pessoas já me conhecem bem, o rosto. Mas, no começo da carreira, era um cara que tinha um chapeuzinho assim, ou um boné, ou aquele chapeuzinho que eu usava muito, ou o capuz e o barbinho, um cara bem magrinho, era um jovem magrinho, aparecia só o bigode, a barba e o cabelo comprido. Eu também era um moleque, eu tinha 19 anos, a primeira turnê foi uma febre. Estou comemorando 30 anos de carreira agora, lançamos um álbum novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou muito feliz com isso. No disco novo tem uma música que fala do 30 anos, não são 30 dias, é uma música chamada Profecia. É muito bom lembrar desse começo, e foi mesmo uma febre. E aí, eu também, menino, solteiro, me curtindo, conhecendo gente por aí. Meu Deus do céu! Daí, depois, eu fiz aquela música... Seram HPV pessoas, nossa! Depois, eu fiz aquela música 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que era o cara que estava no sufoco, né? Mas eu era meio tímido, de repente... Bom, aí eu conhecia gente, meninas e tal, de repente, me ligou uma, e eu não lembrava dela. Aí ela falou, Gabriel, e aí, como é que você está? Me ligou, lembrando que não existia celular. Era na casa. E aí... Tudo bem, tudo bem. Quem é? Acho que era a Marcela. Eu não tenho certeza se era a Marcela. E ela pode estar assistindo essa história, eu sei que depois ela pode ver aí. Marcela! Mas aí... Da onde? Do Guarujá. E aí, pô, não lembra de mim? Falei, não, mas pô, meio sem graça, porque eu sou meio sem graça. Não só com isso, negócio de mulher, mas eu sou assim, memória meio... Não estou lembrando. O que que te tira a memória? O que que é que... Tudo bem, depois a gente... Eu não lembro. Isso é... E aí... Aí, cara, ela estava falando que a gente passou a noite juntos, no Guarujá, e começou a ficar chateada que eu não lembrava. Você não lembra do Guarujá? No começo da conversa, a ligação caiu. Aí eu liguei para o Tito, que cantava comigo, que era um pouquinho mais velho, mais experiente, assim, falei, Tito, o que que eu falo? Não lembro dela. O que que eu fiz no Guarujá? Tito que mulher, no Guarujá. Ele, cara, a gente nunca foi para o Guarujá. Nunca foi no Guarujá. Não fizemos show no Guarujá ainda, eu também nunca tinha ido no Guarujá. Ixi Maria. Aí eu fiquei mais seguro para responder, quando ela ligou de novo, falei, olha, desculpa falar com jeitinho, mas não era eu. Aí ela começou a dar mais detalhes e chorou. É, você passou a noite comigo, você me levou para dormir com você, me deu um cordãozinho de ouro. Como é que você não lembra de mim? Não é possível. De ouro, não, mas me deu um cordãozinho e tal. Aí eu falei, não, mas não era eu. Quando foi isso? Ela falou, no dia, no mesmo dia que você tinha feito o Faustão. Aí eu falei, não, olha, nesse dia do Faustão, por acaso, o Faustão foi gravado. Eu estava em Fortaleza. Eu não era eu. Eu nunca fui para o Guarujá. Foi sim. A gente foi na festa da Malboro. A festa da Malboro? Você não lembra? Pergunta para o seu segurança, ele vai lembrar de mim. O Ferreira? Aí ela começou a dar um monte de detalhes que nada fazia sentido para mim. E tinha um carro vermelho, ele falou a marca do carro. Você é o carro vermelho? Eu falei, não, não era eu, não era eu. Quem te deu o meu telefone? Você! Aí eu falei, caramba! Aí, 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 aí. Agora só falta você não querer ir no casamento. O cara sabia o telefone. Você falou para eu fazer a mala, para eu ir viajar com você, para não ser aonde. Caramba! Você estava muito louco. O cara te deu algum endereço? Aí ela falou o endereço, Borges de Medeiros, que não era o meu. Sim. Também não é o meu não, tá, gente? Também não é o meu não. Aí eu falei, então tá, olha, tá vendo aí? Não é esse meu endereço, tal. Acalmei ela. Ela falou, olha, não me conformo. Eu tenho uma irmã que mora no Rio, uma cunhada, alguma coisa. Eu vou visitar a minha irmã e você vai lembrar de mim, porque eu vou te encontrar para você lembrar de mim. Ela ficou muito triste e eu fiquei triste por ela. E assim, isso é muito grave, porque alguém se passou por mim mesmo. E ela pode estar assistindo isso. Mas ela foi para o Rio? Deu cordão e tudo. Mas teve uma coisa, sei lá, menos de um mês depois, me ligou a Andréia, a querida Batatinha, que era a nossa produtora da Estrada, apelido Batatinha, falou, Gabriel, e ela era meio brava, Gabriel, que história é essa? Porque você prometeu emprego para um cara aqui para entrar na turnê? Gente! Rapaz! Aí eu falei, não, como assim prometi emprego? Eu nem lembrava da história do Sózia. Ela falou, não, cara, você prometeu para o cara ser o segurança, um tal de Ferreira. Aí eu falei, pô, peraí, Ferreira, cara, isso eu escutei esse nome de uma menina que um cara passou por mim e tinha um Ferreira na história que era o segurança do cara que era o Gabriel Pensador. Pô, falar para esse cara não é possível, cara. Aí ela falou com o tal do Ferreira e ele falou assim, eu mato, eu vou matar esse cara. Eu falei, pô, mas matar quem, né? Ela falou, calma, vamos esclarecer isso. O Ernesto está achando ainda que é um problema meu. Mas não era eu, cara. Aí fui fazer um show em São Paulo, acho que num Sesc, alguma coisa assim, e me apresentaram para um cara que fazia o cover do Gabriel Pensador no Silvio Santos. Mas aí era um cara, uma outra história, um outro cara que não parecia comigo, não achei parecido, mas aí tudo bem, eu sou mais bonito. mas aí o cara, pô, esse aqui é teu cover e tal, você não liga, aí o cara, não, você não liga para isso não, Pô, tudo bem, já fui lá umas três vezes no Silvio Santos fazer o cover. Falei, não, não, não ligo para isso. Eu acho que não era a segunda torneia não, era um pouco depois, porque aí eu sei que eu comentei com ele, eu falei, não, isso aí era um problema no começo da carreira, porque as pessoas ainda não tinham a minha imagem legal e aí, pô, teve umas histórias desagradáveis, uma vez um cara se passou por mim numa festa e tal, o cara falou assim, ah, no Guarujá? Sério, sério. Festão, oh, festão. Aí eu falei, era você? Não, não, Imagina, sobre essa história, eu acho que eu já ouvi falar e não tinha como ele ouvir falar, porque é a história que eu não contei para ninguém. Era ele. Era ele. Aí eu falei, cara, era esse cara, eu fiquei sem ação, eu não falei nada, eu não falei nada, eu falei, só que agora, se a Marcela, eu acho que era a Marcela, quiser, a gente vai atrás dele, porque foi grave o que ele fez, cara. Mas calma, faz muito tempo isso, a Marcela está cantando, já avó de gêmeo já. Vai saber se engravidou? Não foi grave não, aparece para a gente rever. Vai saber. Então você descobriu o que eu vou. Já prescreveu, mas se tiver filho, não prescreveu. É, não, claro, aí sim. Mas ela já teria me procurado mais. É, é, é. Mas aí, essa é uma história bem doida. E de sósia, teve algumas outras. Quer dar mais umazinha boa? Sim, dá mais uma para a gente. Mas essa eu não sabia, eu não sabia que era de sósia, não entendi bem, quando saiu uma matéria num jornal, em Santa Catarina, dizendo que eu estava frequentando uma casa de prostituição lá, famosa, e que o Gabriel Pensador estava lá. Eu não sei nem como era direito a matéria. Mas a casa é qual? Depois você me passa. Ah, não, não, não. Mas aí, quem me contou foi o falecido Emerson Esperandinho, que era o nosso hold, o querido Emerson, que morava em Floripa, trabalhava comigo e tal, mas morava lá. E aí ele me avisou, olha, no jornal daqui saiu, é melhor você... Aí eu mandei uma carta, não sei se já era e-mail, mas eu mandei uma mensagem para o jornal, acho que o e-mail já tinha. E reclamando do jornal que sempre me respeitou, que é um jornal que a gente já fez a matéria juntos, como é que vocês não averiguam essa informação e botam assim uma notinha sobre isso? Mas era vocês, o boné aqui e aqui, assim, não sei lá, sei lá, sem boné, não sei. Mas aí eu... estou aqui com a minha mulher grávida, na época, é um desrespeito e tal, não sei o que lá. Puxa, imagina. No dia seguinte, ou logo depois, o mesmo colunista ainda foi irônico e falou, Gabriel Pensador mandou um e-mail aqui dizendo que não estava, mas não foi o primeiro artista que diz que não estava, onde estava, onde foi visto e tal, e a mulher está grávida. Ah, agora entendi. Ainda foi sacana, entendeu? Mas ele não citou meu nome, não, né? Não. Não, tá, ufa. Aí eu vi, fiquei com raiva, morreu aquela história ali. Um dia, eu conheci esse colunista, hoje é camarada, sério, eu perdoei, porque ele me pediu perdão também dessa história, que foi uma informação falsa que ele teve, que ele achava que aquele lugar era tão famoso na cidade que não era tão grave, que eu tinha ido lá tomar um drink. Ele pediu desculpas e eu aceitei, na boa. Mas aí a história ficou aí. só que fui fazer um show em Santa Catarina, tempão depois, e tinha um sósia, esse era um cara bem bonitinho, a mais alta. Mas quanto sósia você tem, rapaz? Uma coisa de louco. Eu estava aqui batendo papo com o cara, antes do show, com o camarim, o cara bonito, parecia comigo, né? Era parecido mesmo, cabelinho. E eu falei, caraca, aí eu mesmo brinquei, pô, olha aqui, meu irmão, meu irmão gêmeo, meu sósia, fiz alguma coisa, a gente brincou com a minha banda, pô, olha aqui, caraca, com os outros fãs. Depois do show, ele já estava bem à vontade com a nossa galera, bem tranquilão. Ele acabou me contando de um jeito engraçado, ele falou assim, antes de ir embora, só uma coisa, Gabriel, pô, você uma vez estava lá na casa tal, tal? Na casa? Aí eu falei, não, você estava... Ah, eu também não. E era ele. Cara, está começando a ficar mais perigoso, né? Essas são as histórias de sódio. Daqui a pouco, foi você que matou aquele pessoal lá? Mas foi também. O bom é que tem lugar que você deve ir, que depois você fala, e não era eu não.